Pra todas as mina firmeza, pra todos os da da peste, vai começar mais uma Batalha da Leste! DJ Adam, você vai soltar a braba ou meu parceiro? Sem maldade, levanta a mão pra cima aí mano, que bagulho vai começar, certo? Ei, ei, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Batalha da Leste, cerca? Uou, 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 uou! Aqui tem 4 MC pra cair no bang bang, o que vocês querem ver? E o que vocês querem ver? E o que vocês querem ver? E o que vocês querem ver? Se alguma vez travar, começou travando Vou fazendo improviso e agora eu só vou rimando É só o freestyle, rima e bralho, repara que eu vou gastando O mano tá começando, mano, antes eu não curtir Então respeita que o tia vai tá no topo que hoje tá no fim da fila Meu mano, então não desmerece Eu chego fazendo freestyle, meu mano, cê sabe que é bem possível Nós tá no fim da fila mesmo, vê sua rima, recomenda Eu lembro da escola quando eu tava na merenda Eu até explico para vocês Tirava o boné, colocava com óculos, trocava de tênis Pra poder comer dez vezes Se liga que agora eu vou começando aqui Essa rima não é instrumental, mano, eu como na moral Você vai lá, vai agora, você é o pau Comigo não aguenta, mano, ele olha aqui Mano, eu faço na rima do visado, você não consegue, você não aguenta nada Calma, 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 calma que sua rima não é forte Que o dedinho foi do forte, speed flow do Orochi Vou fazer na rima zero improvisado e cê não pega Minha rima é uma entrega, no rap e cê na grega É speed flow do Orochi, mano, então pode crer Não chega fazendo freestyle, representa, né, rap? É speed flow do Orochi Tá ligado? Você é irrelevante, speed flow do Orochi Mas o dedinho é igual o speed flow do Kant Seu comédia Não sei na batalha qual que é sua estratégia Que porra que cê falou? Pelo amor Vai ser a primeira batalha do Outubre que vai ter que ser vinculada com o bom tradutor Aê, barulho pra esse round Da hora, da hora, da hora, certo? Cês vão voltar pra dupla aqui Rimou mais Por ordem de rima Barulho para ali, o Wally Pires Da hora Barulho para Vini e Luan Luan Que meio a ditadura, a poesia nos livres Mineiro, vivem Mineiro, vivem A poesia nos livres Mineiro, vivem Na moral, vou gastar esses dois osários Que na batalha cês não passa do sumário Na rima, eu chego e eu já sei Lado todo mundo odeia o Cris Olha o tamanho desse fone, parece que o Slay vs Slay Tá ligado, eu faço um freestyle e aqui eu não fujo Você é o Cris, olha o tamanho desse, vai te bater igual o Caruso Meu mano, eu faço um freestyle e tudo bem Você apanha porque na rima aqui cê não convém Não vai bater igual o Caruso, se liga que eu vou supor Que os dois são o mesmo afim, de ninguém aqui é opressor Cê falou até do cante, então faz assim Que eu não vim com o dedo do cante, cê viu quem quara do Tavi Meu mano, eu vou rimando agora na sensação X e Greg fazendo esses dois cair do caminhão Levaram agora a rima aqui na improviação Batalha da last isso aqui, mano aqui é sensação Aqui não é sensação, só que você passa a pau Que eu vou rimando, mano, em cima do instrumental Ele falou que o Caruso me bate, a de maquia na sessão Só que amanhã eu cobro ele porque racista de um passarão Você falou do Tavi, meu mano, tá tudo bem Ele começou, ninguém conhecia, agora eu comecei também Hoje eu te bato, meu mano, agora eu vou na batalha Então pode que eu, não desmerece que o dia também Eu posso ser melhor do que você Pode ser melhor do que eu, minha rima aqui na improvisada Então respeita por enquanto, agora cê não é nada Cê falou de caminhão, a rima não é ativa Július é mão de vaca, eu sou punho encerrado, mão de Madiba Agora tá rindo, meu mano, meu mano Eu vou a fundo no momento, na nezada Mas no putra pode ser tudo Beleza, agora eu vou rimando Até travei, mas agora que eu mando, meu mano E é isso aí É isso mesmo Não veio com impacto, não veio com força Com aquele âmago do filme do esôfago Então é barulho, certo? Barulho, quem gostou das rimas do Luan e do Vini? Barulho, quem gostou das rimas do Li-Wall e Pinas? Não tem igual, eu vou pedir mãos, por mês? Barulho, irmão Quem gostou das rimas do Li-Wall e Pinas? Boa! Deu o Vini e Luan, certo? 2 a 0 Aê, barulho pra dupla que chegou aqui, mano Rimou pra caralho, mandou umas panchas Acontece, travar Na minha primeira batalha, parça Eu rimei assim, tá ligado? Eu não conseguia rimar direito, mano Eu rimava assim, tá ligado? Eu não conseguia, não, não, não Eu rimava aceleradão também Mas da hora, parça Tamo junto Música